Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, teste de carregamento no Edge 40 da Motorola. Então antes de começarmos, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Vale lembrar que link de compra vai estar na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas aonde você pode encontrar este aparelho no seu melhor preço. Então vamos iniciar o nosso cronômetro e carregador devidamente plugado. O aparelho está com 0% de capacidade. Periodicamente a gente dá aquela olhada para conferir quanto tempo se passou, quanto tempo carregou. Então vamos lá iniciar o seu carregamento. Oficialmente vai iniciar agora, não estava bem plugado. Então vamos lá iniciar. Já acendeu. Agora questão de tempo. Lembrando que este aparelho tem uma bateria de 4.500 mAh. Uma bateria um pouco mais reduzida em relação a outros intermediários, mas em prol do seu design. Uma bateria de 4.500 mAh. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passados 10 minutos, bateria com 25% de capacidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passados praticamente 20 minutos, bateria com quase 50% de capacidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passados 30 minutos, 69% de capacidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Passados 40 minutos, bateria com 86% de capacidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passados 43 minutos, bateria com 90% de capacidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Quase lá, 99% com 49 minutos. Música Enfim, após 52 minutos, a sua bateria carregou 100% de capacidade com seu carregador de 68 watts de potência. O que vocês podem perceber é que carregador forte assim, ele dá aquele boost incrível no começo para ele carregar bem rapidamente. Conforme vai chegando ali nos 80%, 60% de bateria cheia, ele já diminui a sua velocidade. A maior diferença mesmo é aquele boost inicial para ele carregar muito mesmo. Então, esse foi o meu teste aqui com o Edge 40 com seu carregador de 68 watts de potência. Quem tiver interesse na compra deste aparelho, o link de compra vai estar na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas. Eu vou ficando por aqui. Quem curtiu, deixa aquele like, inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos e até a próxima. Até a próxima.